Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é o RoboPlayer e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, meus amigos, trago a vocês um modpack da nossa saga em busca do melhor modpack do Minecraft. E hoje, meus amigos, apresento a todos vocês Pixelmon do Forge, um modpack inspirado na temática Pokémon, mano. Esse é um modpack que eu encontrei vasculhando a internet e eu achei ele bem divertido porque, pô, é um modpack voltado pro mod do Pixelmon, um mod bem famoso e que eu acredito que muitos de vocês conhecem, mas caso vocês não conheçam, é basicamente um mod que refaz toda a franquia Pokémon dentro do próprio Minecraft. Sério, é um mod muito, muito, muito incrível. E esse aqui, especificamente, é um modpack com vários modzinhos que incrementam essa jogabilidade, deixam ela mais envolvente e divertida. Lembrando que se vocês curtirem a ideia e quiserem uma série de Pixelmon aqui no canal, uma coisa que eu nunca trouxe, deixa o seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito e manda esse vídeo pros seus amigos porque assim você me ajuda na divulgação e mostra a mais pessoas esse modpack incrível que é o Pixelmon Reforged. Lembrando que esse é um modpack pra versão 1.12 do Minecraft, 1.12.2, é um modpack relativamente bem atual, uma das versões mais famosas dos mods ultimamente. E sério, vai por mim que ele é muito top. Tá vendo essa musiquinha de fundo? Então, mano, isso aí é a música do próprio modpack, meu parceiro. Isso nem edição é, meu consagrado. A descrição desse modpack, ela diz basicamente algo sobre... Esse modpack inclui tudo o que você precisa pra uma experiência completa pré-construída do Pixelmon, que vai desde trilha sonora personalizada até mods que deixam o próprio Minecraft mais parecido com o Pixelmon. Vocês vão ver conforme eu for entrando no mapa. E logo de cara vocês podem ver que a gente já tem aquela aba clássica, mano, a seleção de Pokémon inicial. Mano, eu assim, eu não sou um exímio fã de Pokémon, mas eu conheço relativamente um pouquinho. E na minha concepção, assim, o meu Pokémon favorito, meu parceiro... Mano, é claro que é o Squirtle, velho. O bom e velho queridíssimo Squirtle. Squirtle, 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 Squirtle. A gente seleciona aqui o nosso Pokémon inicial, que pode ser qualquer um. Pode ser o Pikachu, o Charmander, pode ser também aqui o Blastoise. Mano, pode ser até o Mewtwo aqui, ó, velho. Você pode selecionar o que você quiser. Brincadeira, galera. Eu tô zoando. Eu sei que esse não é o nome desses Pokémon que eu tô mostrando. Basicamente, você seleciona o Pokémon que você mais gosta aqui inicialmente e clica em Begin Your Adventure. E tá lá, meus amigos. Estamos dentro do modpack. Tá feio que isso é uma desgraça, calma aí. Ok, isso aí deve resolver, né? Ah, bem melhor. Ele é um modpack bem levinho, pra ser sincero com vocês, porque ele apresenta pouquíssimos mods. Ele tem aqui o nosso queridíssimo mod de mapas. E vocês podem ver que a interface dele muda totalmente, né? Primeiro que a gente tem aqui do lado o nosso Pokémon inicial, que no caso é o Squirtle. Olha que bonitinho, velho. E vocês podem ver que pelo mapa fora, velho, vocês podem perceber que tem alguns Pokémons andando, ó. Inclusive, ó o Meow ali, que bonitinho. Cara, o que eu acho legal desse modpack, ou mais especificamente desse mod do Pixelmon, é que os Pokémons variam de tamanho, velho. Basicamente, você pode ter um Blastoise pequenininho e um Blastoise gigante, velho. Sem contar que tem as versões Shiny, versão Fantasma. Mano, tem muita coisa, é muito legal. E detalhe, né? É Minecraft, velho. Então a gente começa aqui pegando madeira, fazendo com as ferramentas básicas. E logicamente, como esse é um modpack voltado na temática Pokémon, eu tenho que vir trajado de Apoketion, né, meu parceiro? O maior mestre Pokémon. Eu quero ser o melhor, queremos ser. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca joguei esse mod, no caso, eu já joguei uma vez ele em live, mas, tipo assim, eu nunca cheguei a jogar mesmo. Pegar pra jogar e tentar aprender como é que funcionam as mecânicas. Eu sou um completo leiguinho. Eu manjo mais ou menos alguns Pokémons, por exemplo, aquele ali, eu sei qual é. O que eu pude perceber é que ali na frente tem um centro Pokémon, ou é uma vila? Eu acho que é uma vila, ó, velho. É uma vila do próprio Minecraft, porém tem algumas estruturas do mod do Pokémon. Ela é gráfica. Tá, ok, eu acho que eu peguei uma luta com o Zigzagoon, velho. Tá, olha só, vocês podem ver que o meu Squirtle apareceu aqui. E, mano, ele abre essa interface quando você entra em um combate, uma batalha. Uma curiosidade é que dá pra ver aqui que o meu Squirtle, ele é level 5, tem 19 de HP e ele é do sexo masculino, tá? Pra ver aqui o símbolozinho. Esse Zigzagoon, ele é level 2, não dá pra ver quanto de HP ele tem e ele é do sexo feminino. Aqui a gente pode selecionar se a gente quer lutar, se a gente quer selecionar algum outro Pokémon, se a gente quer acessar a nossa bag de itens ou se a gente quer correr. No meu caso aqui eu vou tentar lutar, velho, porque eu sou bem doido. Aqui aparecem as nossas, é, os nossos poderes, né? A gente tem o Taekw, que é um ataque do tipo normal. A gente tem o Taewhip, que é também um ataque do tipo normal. E a gente tem o Water Goon, a famosa pistola d'água, meu parceiro, que é o do tipo água. Meu parceiro, eu vou tentar jogar uma pistola d'água na cabeça desse Zigzagoon. E tá lá, ó, velho, quase damos um Hit Kill nele. Beleza, agora a vez dele atacar, ele deu um Grow, ok? Ele abaixou meu ataque, velho. A nossa vez de lutar aqui, vamos lá, descer o Taekw na cabeça desse Zigzagoon e tá lá, derrotado, mano. Perfeito. Toda vez que a gente enfrenta algum Pokémon em combate ou algum treinador, a gente ganha experiência pro nosso Pokémon, nossos Pokémons que a gente utilizou em batalha, sem contar que às vezes a gente ganha itens, né? Por exemplo, isso aqui, eu ganhei Grass Mail. Eu não faço ideia do que seja, velho. Eu sou muito Bowser de Pokémon. E ganhamos osso também, ó, vou querer tudo, velho. Beleza, e tudo. Mano, eu nunca fiz uma série de Pokémon e eu não sei se vocês gostariam. Então comentem aí o que vocês acham. Eu acho que seria bem interessante, talvez, fazer uma série multiplayer voltada ao mod do Pixelmon. Comentem aí o que vocês acham da ideia. E não esquece já de largar aquele like aí, mano. Ok, beleza. Vamos dar uma passadinha lá naquela vila pra gente ver se a gente encontra algum item bom, alguma comidinha. Uma coisa que eu preciso ressaltar pra vocês é que, apesar disso aqui ser Minecraft, durante a noite não spawnam monstros. Todo o spawn do jogo é focado nos Pokémons, mano. Vejamos, na vila tem alguma coisa? Tem umas pessoas aqui, ó, velho. E aí, eu posso conversar com você? Welcome home. Tá, beleza. Legal. Diálogo interessante. Não tem muita coisa aqui não, velho, falar pra vocês. Tem uma plantaçãozinha. O que me deixou curioso é essas estruturas, velho. Eu acho que isso aqui é um negócio pra comprar item, não é não? Isso, é um shopping, ó, velho. Me vende alguma coisa aí. Olha, esse cara aqui tá vendendo poder, se eu não me engano. É, eu não quero poder não, velho. E você vende o quê? Olha, essa aqui vende Pokébola, velho. Mano, se a gente comprar Pokébola, a gente pode capturar outros Pokémons pra nossa equipe. Interessante, ela vende outras coisas aqui também, mas eu também não quero, velho. Ó, aqui a gente tem uma máquina que serve pra gente comprar comida, né? Tá bom. E aqui a gente tem o quê? O que é isso? Um lixo? Ó, aqui em cima tem outra estrutura. Isso aqui é pra gente cuidar do nosso Pokémon, né? Pra gente recuperar a vida dele. Se eu não me engano, é que clica aqui e... Ali, ó. Parai, velho. Ficou pronto o micro-ondas do meu Pokémon. Ó, eu ganhei três Potions pra gente poder curar a vida dele, né? Essa cama eu não lembro se eu tenho, não, também. E aí, enfermeira Joy, como é que você tá? Caralho, ela tá curando o meu Pokémon de novo. Ele tava curado, moça. Tem um baúzinho aqui com vários Potions. Eu não sei se eu posso pegar. Eu acho que eu posso, né? Como que não posso pegar? O que que é isso, velho? Não posso pegar e Minecraft não combina, velho. Ó, tem até um Revive. Que da hora, mano. Ok, mas eu quero saber de combates Pokémons, velho. Olha, velho, da Equipe Rocket? Não quero batalhar, não, moça. Tudo bem. Olha, aqui tem outro Pokémon. Será que eu consigo ver o level dele antes do... Level 10? Eu acho que a gente vai tomar uma coça dele. Pô, meu Squaredinho é level 5, velho. Mano, se eu não me engano, conforme você for andando pelo mapa, normal. Olha, que legal, velho. E como é que eu coloco no meu Pokémon isso aqui, velho? Será que eu tenho que vir nessa estrutura do prédio azul pra colocar no meu Pokémon? E aí, mano? Eu quero colocar um ataque no meu Pokémon. Peraí, ele vale um dinheirinho aqui, velho. Ah, eu não sei não, velho. Sinceramente, eu não sei. Aprende, Squaredo. Aprende, eu te ordeno. A gente tem algumas coisas aqui que eu não posso acessar. Mano, se eu não me engano, existem algumas coisas que a gente pode fazer, ó. Isso aqui, se eu não me engano, são quests? É isso? Não sei. Mas aqui, ó, velho. Tem alguns achievements. E aqui tá a nossa Pokédex. Olha o meu Squaredo, que bonitinho, velho. Na Pokédex, a gente tem acesso a toda a listagem de Pokémons que tem pra gente poder colecionar e capturar e derrotar. Eu não sei quantos são, mas aqui aparece que a gente já tem capturado um, que no caso é o nosso Squaredinho. E, velho, olha isso aqui, mano. Tem muito Pokémon por causa de desbloquear. Você tá doido, velho. Como é que é a musiquinha mesmo? 150 ou mais para a gente ter o mestre Pokémon é o que eu quero ser. Bom, o ideal seria a gente encontrar um Pokémon do tipo fogo ou do tipo pedra, que é o qual a gente tem vantagem, né? Caraca, velho, tem uma arvorezinha aqui. Olha. Caraca, velho, tem umas arvorezinhas muito doidas. Isso aqui, se eu não me engano, é a Picorne, né? Para a gente poder fazer Pokébola, velho. É, velho, muito top. Muito top. A gente tem que fazer uma plantaçãozinha de Pokébolas. Caraca, velho, tem muita coisa. Eu não entendo, velho. Ah, não, velho. Peguei ele com Pokémon tipo fruta. Tá, ele é do nível 8, velho. Eu acho que eu consigo dar uma costa nesse cara aqui, velho. Vai, Water Gun. Caraca, velho, não foi eficiente. Não, mais ou menos, né? Tá, eu acho que contra esse Pokémon deve ser mais efetivo o ataque do tipo normal. Eita, pega. Tomei um tapão aqui, velho. Ah, eu acho melhor a gente correr, galera. Pô, não achei legal lutar com isso aqui, não. Opa. Peraí, eu peguei luta com um Pokémon do tipo pedra. Ele é do nível 10, o dobro da gente, mas, em teoria, eu tenho vantagem. Vamos jogar uma pistola d'água. Tome-lhe. Caraca, foi quase hit kill, mano. Mano, é muito bom isso aqui. O interessante desse mod é que até a mecânica de spawn dos Pokémons é muito, muito precisa. Então, o Pokémon do tipo pedra vai spawnar onde tem muita montanha, muita pedra. Tem alguns Pokémons que só spawnam em cavernas. Pokémons aquáticos unicamente spawnam na água. Essas coisas assim é muito legal. Ou, inclusive, o meu Squirtle acabou de upar de nível quando a gente derrotou esse Geodude. A gente ganhou mais uns pontinhos extras. Se eu não me engano, dá pra gente conseguir liberar poderes, habilidades, conforme a gente for batalhando. Olha, é level 10, vem pra cá, parceiro. Vamos fightar. Caraca, o tamanho desse cara, velho. Vem, mano. Se eu não me engano, se eu aperto R, eu jogo minha Pokébola. Aí, meu parceiro, aí eu chamo ele pro combate. Uh, inclusive, se liga só, o meu Squirtle acabou de liberar uma habilidade, mano. Witch Drow, vai. Ah, velho, isso aqui é só pra aumentar o poder dele. É de novo o Water Gun. Toma, rapaz. Squirtle! Caralho, o Geodude me matou aqui, velho. Aí, de novo, Water Gun. Tado. Boa, acabamos de upar de nível de novo. Tá, vocês podem ver que o HP do meu Squirtle tá 4 de 25. Ou seja, ele tomou muita porrada. Agora a gente precisa meio que curar ele, senão, pô, próxima luta ele vai de base. E daí a gente perde, não seria legal. Ficou pronto o micro-ondas, meu Squirtle. Tá com a vidinha recuperada. Deixa eu passar aqui no centro do Pokémon. Ver se eu consigo comprar um pouco de Pokébola, velho. Deixa eu ver. Fala com você mesmo. Quão de dinheiro eu tenho? Eu tenho zero. Mas eu vou vender alguma coisa aqui. Eu vou vender... Eu vou vender esse disquete. Já que eu não sei usar ele, eu vou vender. Vendi, beleza. Agora eu tenho 1.250. Cara, eu vou comprar tudo em Pokémon. Me dá Pokébola! Eu vou pegar 5 Pokébola. Vai, garoto. Bora lá, galera. A gente tem 5 Pokébola, velho. A gente tem que capturar os Pokémon aí. Cara, o que é mais legal é que se você encontrar outras vilas, tem a possibilidade de você achar ginásio Pokémon. Lá tem líderes que você pode derrotar e conseguir insígnias. Eu vou encarar tanto que tiver no chão aqui. Que isso? Isso aqui eu quero. O legal é que no minimapa você consegue ver os Pokémons que estão à sua roda, né? Então, tipo, eu tô vendo que ali aqui tem um Ghastly. Será que eu consigo achar esse Ghastly, mano? Eu queria capturar esse Ghastly, velho. Alô! Será que ele tá na caverna? Pode ser que ele esteja debaixo da pedra, né, parceiro? Caralho, velho. Eu tô colecionando item que eu não sei pra que serve. Que louco, velho. Achei aqui uma Pokébola. Upgrade. Como é que eu uso? O problema é que eu não sei usar os bagulhos. Acho que eu usei, velho. Eu não sei. Deixa ali. Tá, eu quero achar um Pokémon pra gente capturar, velho. Cara, o legal é que como tem o mod do Bioma Zooplante dá pra gente fazer uma base boladona, velho. Tem uns biomas muito bonitos nesse mod. Por exemplo, esse bioma aqui da frente que é o de Redwood de madeira vermelha ele é muito, muito, muito bonito, velho. E como não spawn a mob a gente pode conseguir os bagulhos despreparados. Melhor, desacordado. Não. Despreocupado, velho. Oh, esse aqui é bonitinho, hein? Ele é level 5. Deixa eu ver se eu consigo capturar ele. Será que é só jogar Pokébola assim? Opa! E olha lá, e olha lá. Eu tô tentando pegar ele. Peguei! Peguei mesmo? Peguei! Caraca, agora eu tenho Pokémon extra, velho. Nossa, nunca foi tão fácil. Como esse era level baixo eu acho que eu consegui mais fácil, né? Mas se eu não me engano pra poder pegar Pokémons mais bolados como por exemplo Pokémons lendários a gente tem que enfraquecer eles antes pra depois sim a gente jogar Pokébola. Caralho, o tamanho desse aqui, velho. Uma geladeira. Opa, peraí. Aqui tá parecendo que tem um Pika... Aqui! Pikachu, velho! Calma aí, calma aí. Pika, 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 pika. Ih, Pikachu! Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pegou! Caraca, velho. Eu tô montando a equipe com a Pikachu. Eu tô montando uma equipe de aleatórios de level 5. A equipe Pokémon mais fraca de todas. Ai, meu Deus. Bora provar que a nossa equipe é forte. Eu vou selecionar outro Pokémon. Vou voltar com a Pikachu. Vai, Pikachu! Vai, te toca um poder... Aqui, ó. Ih, caralho. Não tem poder. Mano, que porcaria de Pikachu é esse que não tem choque do trovão, velho? A minha Pikachu tem Sweet Kiss, que é um poder de fada, Grow, Feint e Agility. Oh, my God. Vamos de Grow. Meu Deus. O outro Pokémon só tá abaixando o meu ataque, velho. Ah, que se dane, velho. A Pikachu é muito fraca. Ela não tem poder de choque. Vai, vamos pegar o Pachiriros. Vamos botar esse aqui, ó. Quick Attack. Vai, meu parceiro. Acaba. Caraca, esses Pokémon são fracão, velho. Deixa eu pegar o meu Squirdle. Toma, caraca, velho. O Squirdle é muito mais forte que os outros Pokémon. Você tá doido. Vai, meu garoto. Finaliza. Derrotado. E top, velho. Squirdinho. O Pod Level liberou um ataque novo. Rapid Spin. Detalhe, quando a gente libera um ataque novo, a gente tem que trocar por um dos quatro que já estão setados, né? Deixa eu ver a descrição. Cara, eu acho que eu vou botar... Não, eu não vou botar, não. Eu não manjo muito de Pokémon. Então, eu não sei se essa habilidade que a gente liberou é uma habilidade boa. Por hora, eu vou deixar quieto. Eu não quero liberar esse poder, não. Take out. Beleza. Seguimos a nossa jornada, a nossa aventura. Porque a aventura vai começar. Pokébola. Caraca, ganhou uma level bom, velho. Mano, o interessante é que existem diversas Pokébolas que você pode fazer com formas diferentes de você capturar alguns Pokémons. Por exemplo, se você achar um Pokémon muito boladão, tipo um Pokémon lendário, vai ser muito mais fácil você capturar ele com uma Master Ball. Eita, pegou o bichão, mano. Então, eu acho que o que a gente deveria fazer é, possivelmente, estabelecer uma base e criar uma plantação gigante de Aplicorne, onde a gente vai poder craftar as nossas próprias Pokébolas e ir atrás dos Pokémons lendários. Porém, a gente só vai fazer isso. Se vocês decidirem que este deve ser um modpack a se tornar uma série do canal Apu, então não esquece, se você curtiu isso, se quer uma série, deixa o seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito. E o mais importante que tudo isso, pega esse vídeo e manda pra algum amigo seu. Assim, você me ajuda na divulgação e me incentiva a trazer mais e mais vídeos. Deixa o modpack, por que não, não é mesmo? Mas, evidentemente, de resto é isso. Eu vou indo nessa. Valeu, falows e eu fui!